Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Quid E-Tec, que é o elétrico, que está disponível por assinatura. E aí a gente vai falar de preços e eu vou falar aqui a minha opinião sobre esses preços, tá? Vou até pegar a calculadora aqui para fazer as contas com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta. De chegar a 20 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Quer adquirir um carro semi-novo e está com dúvidas em relação ao seu histórico? O link na descrição aí do Olho no Carro, você pode fazer essa verificação e ainda terá 10% de desconto, tá? O valor já é muito bom e aí com o desconto fica ainda mais interessante, beleza? Estou pegando notícia da Inside EVS, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Recém-lançado, o carro elétrico de entrada da marca é oferecido em planos de 12 e 48 meses com 1.000, 2.000 ou 3.000 mensais, né? Quilômetros, tá? Vamos lá. Lançado há poucos dias, poucos dias aí no Brasil, o Renault Kwid E-Tec também está disponível pelo serviço de assinatura da Renault. Quem estiver interessado no carro elétrico urbano poderá optar por planos com prazos entre 12 e 48 meses, tá? Temos aí 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros mensais. Chamado de Renault On Demand, né? Que é o serviço. O serviço de assinatura inclui as despesas inerentes ao veículo como documentação e também taxas, seguro com cobertura para terceiros, vidros e faróis, revisões preventivas e assistência 24 horas e condutores ilimitados, né? Cadastrados no mesmo carro, beleza? Então você pode cadastrar várias pessoas que possam aí vir a dirigir esse veículo no tempo. E vamos falar de preços. Pra mim aqui é a parte polêmica desse vídeo, tá? Os valores são bem flexíveis e variam em função de entrada, né? Você também pode dar uma entrada muito boa. Quem pode ser que pode aí ser zero, ou você pode realmente ter o prazo de contrato e também quilometragem escolhida. Para reservar o Renault Kwid E-Tec é necessário um depósito aí de 1.000 reais, 999, tá? E que será aí abatido posteriormente com o primeiro pagamento, beleza? Então você paga, mas depois tem de volta. A mensalidade pode variar de 5.149 reais. Eu fico me perguntando quem é que tem condições, assim, tipo, quantos brasileiros tem condição de pagar uma mensalidade de 5.149 reais, tá? No plano aí de 12 meses com 3.000 quilômetros, né? Vamos dizer assim, que é o pacote mais caro que você pode adquirir, que é o menos tempo e mais quilometragem de franquia. E sem entrada, né, a 2.048 no plano de 48 meses, quer dizer, um plano bem mais longo e com 1.000 quilômetros apenas, né? E aí a primeira mensalidade de 30.051. Então você pode pagar 2.048, mas antes você tem que dar uma entrada de 30.000. É quase quanto? 25% do carro? Quase, né? Quase 20% do carro. E aí vamos falar do carregamento. Então, galera, só pra deixar claro, né? Se você paga 2.048 reais por 48 meses e dá uma entrada de 30.000, a gente fazendo aqui um calculozinho simples, tá? Vou até pegar aqui minha calculadora. 30.000. Quanto a renda eu dar? 30.000. Mais 2.000. Mais 2.000. Vezes 48.000. A conta saiu toda errada, mas eu fiz as contas e dá muito mais de... Olha lá, 48.000. Mais 30.000. Você vai pagar exatamente, né? Quase o valor do carro, cara. E você só vai usar por 48 meses. O que é 4 anos, né? Então em 4 anos você paga o valor do carro. Eu não sei se isso realmente vale a pena, tá? Mas, enfim, é uma opção aí pra quem não quer ter dor de cabeça, né? Porque você não vai gastar com gasolina e também vai acabar sem ter dor de cabeça nenhuma. Porque tudo é pelo plano, o que também pode ser um ponto positivo, né? Mas por ser carro elétrico, tende a gastar pouco com manutenção. Então, pra mim não faz muito sentido. Para facilitar o carregamento do Kwid E-Tec elétrico em casa, a Renault oferece um carregamento adaptativo, adaptador no caso, o que pode ser usado em uma tomada 220 volts, já incluindo no pacote de assinatura, tá? Agora que não pode ou não quer comprar um carregador wallbox, né? Porque sendo o carro não vai ser seu. Essa solução é suficiente para carregar a bateria do carro elétrico durante a noite, por exemplo. Além disso, o aplicativo fornece uma marca que possui 1.500 pontos de recarga cadastrados disponíveis em todo o Brasil. Outra opção é utilizar de parcerias com serviços de aluguel de carregadores. Ao adicionar essa opção no serviço de assinatura, o comprador do carro pode receber um carregador portátil pagando a partir de R$ 239,00 por mês. Quer dizer, pode ficar mais caro do que os R$ 2.000 lá, que eu acabei de citar, né? Por mês. O Renault Kwid E-Tec foi lançado na primeira quinzena de abril e tem preço sugerido de R$ 142.990,00. Enquanto o motor elétrico tem 48 kW, né? O que é 65 cavalos. E uma autonomia de 298 km, sem uma carga em um ciclo exclusivamente urbano. E de R$ 265,00 em um trajeto misto, tá? Então acaba piorando um pouco, né? Já a gente sabe que carro elétrico na estrada não é tão bom assim. O compacto é o elétrico mais barato à venda no Brasil no momento e será entregue a partir de meados do ano, do próximo, desse ano, tá? Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Comentem aí o que vocês acham, né? Essa parada aí de você pagar o carro em 4 anos, né? Se você quiser utilizar. E outra coisa, você não pode utilizar da forma que quiser. Tem que ter os motoristas específicos. Não pode rodar mais do que mil quilômetros. Enfim, é algo que gera pra mim muita estranheza. Eu realmente, passa longe de eu querer um negócio desse pra mim. Beleza? Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti